24 Horas de Amor Sem me dizer pra onde for Cadê você? Você Eu te procuro Cê é a cor Mas não te vejo Pra onde for É muito duro É inseguro O meu desejo É te amar É te amar É te querer É te querer 24 Horas Sem cessar Cantando amor Longe de ti Não sei sorrir Sinto Até saudades de mim Diga que não chegou ao fim É te amar É te amar É te querer 24 Horas Sem cessar Cantando amor Longe de ti Não sei sorrir Sinto Até saudades de mim Que tal a gente viver 24 Horas Amor 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 Eu te procuro Eu te procuro Sem a cor Mas não te vejo Onde for É muito duro É inseguro É inseguro Com o meu desejo Jesus É te amar É te amar É te querer Não sei sorrir Sinto Sinto É te amar É te amar É te amar 24 Horas Sem cessar Cantando amor Não sei sorrir Sinto Sinto Até saudades de mim Sinto É te amar A solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança existir Nem procurar por nós dois Vai encordar seu adeus Dizendo volto depois Que beleza É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança existir E procurar por nós dois Vai encontrar o seu adeus Vai encontrar o seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Vamos junto, galera! Mas eu me engano Sem desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você Vamos junto, vamos junto, vamos junto! O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Pois é, linda! Vamos junto! Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você Em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você É só pensar em você É só pensar em você Não sei o que você É só pensar em você Ela bota pra beber, bota pra simbora Olha o rebolado dela Tá me chamando lá no meio do salão Com o dia arrebitada, chatinha apertadinho Peninha douradinha de menina Olha o rebolado dela Me provocando lá no meio do salão Eu vou chegar gentinho, dançar agarradinho No meio desse belo pra ganhar seu coração Vamos lá! Ai, 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 ai Me leva assim gostando nesse barco que eu quero ver Ai, 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 ai Me roça tudo, eu vou tirar o salão Com você Ai, 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 ai Me leva assim gostando nesse barco que eu quero ver Ai, 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 ai Me roça tudo, eu vou tirar o salão Será que não tem dono? Será que não tem dono? De quem? Será que não tem dono? Será que não tem dono? De novo gente, será que não tem dono? Será que não tem dono? Se ela não tem dono, se ela não tem dono Vamos lá, vamos lá Ai, 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 ai Me leva assim gostoso nesse balu que eu quero ver Ai, 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 ai Me enrospe com teu corpo, te não salvo, você se embora Ai, 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 ai Me leva assim gostoso nesse balu que eu quero ver Quero ver, vai lá vivo, quero ver Vamos dançar Se ela não tem dono, se ela não tem dono Se ela não tem dono, se ela não tem dono Quero ouvir, se ela não tem dono, se ela não tem dono Ela é minha, ela é minha Se ela não tem dono, se ela não tem dono Ela é minha, ela é minha Vamos lá, gente Dessa vez eu fiquei de jeito Uma madilha que amei pra você Fica aqui dentro do meu peito Todo meu coração eu vou te prender Vou te dar todo o meu carinho Carinho Com prazer te apaixonar E viver com você, benzinho Benzinho Até o mundo se acabar Fora a gente se acabar com muito amor De você me lambuzar Poderá, deixa assim que eu tô aqui dentro do meu peito Vou te dar todo o meu peito E não tem dono, se ela não tem dono Ai, 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 ai Se ela não tem dono, se ela não tem dono Eu sei que eu vou te dar todo o meu peito E você me lambuzar Poderá, deixa assim que eu tô aqui dentro do meu peito Atenção Quero ouvir Como é doce a brincadeira De novo, de novo Como é doce a brincadeira Essa noite eu sonhei com Eita, sonho bom E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu Na amizade entre você e eu Capitando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Com a dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Mudou, mudou Se te via como uma amiga Com a dona do meu amor Vamos juntinho Eu tô confuso no que vou fazer Serena, amor, serena, amor Tá cheio de vontade de me declarar Serena, amor, serena, amor Será que a amizade vai desaparecer? Serena, amor, serena, amor Eu tô confuso no que vou fazer Eu te querendo, amor, te querendo Mas cheio de vontade de me declarar Eu te querendo, amor, te querendo Será que a amizade vai desaparecer? Eu te querendo, amor, te querendo O nosso sentimento vai se libertar Essa noite eu sonhei com você Eita, sonho bom Pericão Bora, frio Vou mandar um telegrama Fique à vontade, meu querido Que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está A dor ainda está No meu peito Nas ruas, meu mulher Fica a te procurar A dor ainda está No meu peito As marcas de batom Num casaco de visão Aquele beijo imaginar Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga E manda um telegrama Uma casa Uma casa de amor De amor Que eu vou até lá Que eu vou Eu vou Eu vou até lá Que eu vou Eu vou até lá Eu vou até lá Que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito Nas ruas, meu mulher Fica a te procurar A dor ainda está Eu quero ouvir só vocês agora Vai Vem lá Nas marcas de batom Num casaco de visão Aquele beijo imaginar Um beijo na boca Vem lá Ah, com os amigos vou jogar Aí, Pinha, mandando tudo Aí, Brau Aquele beijo na fora Pra tentar me segurar Ah, 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 ah Me liga E manda um telegrama Uma casa De amor De amor Que eu vou E eu vou até lá Eu vou 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 Quero amar você Pra te amar Me desenhar O bem estar Pra não sofrer, irmão Pra te amar Meu sonho de hoje Sem solidão Foi minha maior missão E Certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti Por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Senti E ainda sinto Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do peito se liberta Pois não corre, irmão Não corre, irmão O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer Vai trazer Vai trazer Vai trazer Vai trazer Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do peito se liberta Pois não corre, irmão Não corre, irmão Não corre, irmão O vento vai trazer Você pra mim Só pra mim Só pra mim Espere Espere que eu chego já O amor por você Morena Faz a saudade De me apressar Tire o sono na rede Deixa a porta encostada Que o vento da madrugada Já me leva pra você E antes de acontecer O sol, a barra, me quebrar Estarei nos teus braços Para nunca mais voar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade Me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade Me apressar E nas noites de frio Serei o teu cobertor Quentarei o teu corpo Com o meu calor A minha santa Te juro Por Deus nosso Senhor Nunca mais minha morena Vou fugir Vou fugir do teu amor Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade Me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade Faz a saudade Me apressar E nas noites de frio Serei o teu cobertor Quentarei o teu corpo Com o meu calor A minha santa A minha santa Te juro Por Deus O nosso Senhor Nunca mais minha morena Vou fugir do teu amor Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade Faz a saudade Me apressar É saudade Que quer me matar Ei, morena Eu só quero te amar É saudade É saudade Que quer me matar É, morena Eu só quero te amar Se quer fugir do nosso amor Não seja tão cobrado E vai se arrepender Mudar as regras da paixão Seu coração Pode doer Você que sempre abusou Bem como o sol ganhou Mas não sabe perder É hora de assumir o nosso amor Você que sempre evitou Levar alguém a sério Pra não se mover Mas por mim se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Não é só mais um caso Não foi só prazer É amor É paixão Pra valer Pago pra ver Passar mais uma noite Sem meu corpo Pra te amar de novo Pago pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim Tão pouco Pago pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguir Me esquecer Pago pra ver Você que sempre evitou Passar mais uma noite Sem meu corpo Pra te amar de novo Pago pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim Tão pouco Pago pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguir Me esquecer Você que sempre evitou Levar alguém a sério Pra não se mover Mas por mim Se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Não é só mais um caso Não foi só prazer É amor É paixão Pra valer Pago pra ver Passar mais uma noite Sem meu corpo Pra te amar de novo Pago pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim Tão pouco Pago pra ver Pago pra ver Você conseguir Me esquecer Pago pra ver Pago pra ver Cadê você Cadê você? Cadê você? Pago pra ver 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 Eu não consigo Pago pra ver 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 Meu coração Meu coração É o teu lugar Meu coração Quer te abrigar Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é buce Lá fora Não existe amor Sincero como o meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão tem duro e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está No fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Quem tá no meu peito Quem tá no meu peito E sente o meu calor Quarenta graus de amor Perfeito É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está Com o seu lugar Com o fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Quem tá no meu peito E sente o meu calor Com o seu lugar Com o seu lugar Com o seu lugar Eu te amo tanto Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora Não existe amor Sincero como o meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Eu sei As dois somos iguais Os nossos ideais Paixão tem duro e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está Com o fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Quem tá no meu peito E sente o meu calor Quarenta graus de amor Perfeito É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está Com o fogo pra te amar Queimando Queimando É só você chegar Quero te abraçar Quem tá no meu peito E sente o meu calor Quarenta graus de amor Perfeito Meu coração É o teu lugar Meu coração É o teu lugar Logo, logo assim Que puder vou telefonar Logo, logo assim Por enquanto tá doendo E quando a saudade E quando a saudade Quiser me deixar cantar Não saber que andei Sofrendo E agora longe de mim Você possa enfim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo O ruim Não se sinta assim Só pela verdade Ontem Ontem demorei Pra dormir Tava assim Sei lá Meio passional Por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Que ia feito O pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu Nenhum pensamento Vou falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Se for a gente Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado Só você e eu Tá gravado Não se sinta assim Não se sinta assim Não se sinta assim Não se sinta assim Eu fiz o pé de vento Pericão Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu Nenhum pensamento Por falar em nada Que eu encontrei o anel Que você esqueceu Quero ouvir só vocês, galera Aifa do barraco desabou Deixa que o meu mar se perdeu Deixa que o meu mar se perdeu De novo Aifa do barraco desabou Deixa que o meu mar se perdeu Deixa que o meu mar se perdeu Todo mundo chute Aifa do barraco desabou Deixa que o meu mar se perdeu Ele tá gravado, só você e eu Aifa do barraco desabou Deixa que o meu mar se perdeu Ele tá gravado, só você e eu Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Bom, de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Bom, de ciúme estou enlouquecendo Fica comigo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Bom, de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Bom, de ciúme estou enlouquecendo É você Meu desejo mais gostoso de viver Você é o meu segredo, o meu prazer A maior felicidade que encontrei Com o amor que na verdade acreditei É que faz bater feliz Meu coração pra você Eu entrego minha vida em suas mãos Faz de mim um prisioneiro da paixão Só eu sei como eu preciso de você Eu não posso nem pensar em te perder Eu confesso que te amo Só você já Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Jamais pensei amada Não tenho mais palavras pra dizer meu bem Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Apaga a luz Deitar ao meu lado Deitar ao meu lado Nem me seduz Não é pecado Não é pecado Vamos gente Fazer amor É tão gostoso, apaixonado Apaga a luz Apaga a luz Na intimidade O amor conduz Quando é verdade Faz do meu sonho Realidade Vem meu amor Apaga a luz Então fica à vontade Então fica à vontade Canta gente, vai Me abraça, me beija, me ama Adoro sempre o seu carinho Seu carinho Me leva a minha manhã na cama Me leva pro céu Me leva pro céu É gostoso Dá mais a gente de emoção Abraça, me beija, me ama Vamos todo mundo junto Me abraça, me beija, me ama Adoro sentir seu carinho Me pega a minha manhã na cama Me chama de amor Me chama de amor Me leva pro céu É gostoso Dá mais a gente de emoção Apaga a luz Do desejo Acesa no meu coração Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento amor Se a cabeça não pensar Quem pedece o coração Acho bem melhor Acho bem melhor Dar um fim nessa paixão O que mais vou exigir Nosso sofrimento amor Nos amamos tanto Que pena que acabou Ali dentro de você Se ainda existe o amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou 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 Eu preciso ver o seu olhar Brilhar pra mim Não aguento mais Essa dor sem pílibe O meu sonho é ver você voltar, voltar de vez Só pra reparar o que a solidão me fez Ah, fica comigo, eu te preciso mais uma vez Ah, fica comigo, amor tão lindo, mais outra vez Mais uma vez Como sempre distraída, te filmei e você não viu É a coisa mais bonita do seu corpo de bebê Pode parecer bobagem, um impulso infantil Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu Te proponho a pôr um prato, que tal se render? Vai Vamos lá Vamos lá Eu sou da lua no banho de lua, meu cartão postal Meu corpo Meu sinal Meu desejo continua, desejando a sua boca sensual Meu sonho real Quando eu vim, me amarrei No teu sorriso sonhei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol namorava no ar Que as nuvens do céu beijavam o azul do mar Meu amor Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deus a linda Deus a linda Deus a linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Vocês Te amo Te amo e não tem jeito Você é minha filha Te amo Meu amor Minha De novo Te amo e não tem jeito Você é minha filha Te amar é bom demais Te amar é bom demais Minha Gandei Um pouco confiado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Meu dia arrepiado Parei Sou triste e apanhado Dancei De roxinho colado Odei Tumbo arrebitado Gostei Perfume importado Armei Já sou teu namorado Gandei 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 Um pouco confiado Ganhei Gandei Um beijo assanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Surprete e apanhado Dancei De roxinho colado Odei Gandei 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 Perfume importado Amei Já sou teu namorado Gandei Agora vamos pôr essa galera pra saco de... Gandei 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 E só não dá quando o dia amanhecer Vou querer recomeçar Eu vou te dar uma vida de prazer E se você se cansar Não balança hoje achando de amor Solta o corpo e balança e deixa o resto com a gente Tô querendo ter de amor De prazer, tô querendo Me acabar com o seu filho Tô querendo ter de amar De amor, de prazer Tô querendo me acabar todo dia por você Tô querendo te amar De amor, de prazer Tô querendo me acabar todo dia por você Simba! Vamos embora! Tá gostoso de ver, samba Tô querendo ficar aqui Já é tarde, meu bem Não dá, tá na hora de ir Tá gostoso de ver, samba Tô querendo ficar aqui Já é tarde, meu bem Já é tarde, meu bem Não dá, tá na hora de ir Então vamos embora Então vamos embora Ah, o dia caiu Oh, o dia caiu Oh, o dia caiu Oh, o dia caiu Oh, o dia caiu Nessa vida agitada sem tempo pra nada Não dá pra te ver Estou por aqui amanhã na estrada Que posso fazer Mas o meu pensamento Tô tirando comigo Seja onde for E a saudade batendo Eu boto correndo pra ver Meu amor Ah, o dia caiu Oh, o dia caiu Oh, o dia caiu Ah, o dia caiu Oh, o dia caiu Então vamos embora Ah, o dia caiu Oh, o dia caiu Ah, o dia caiu Oh, o dia caiu Oh, o dia caiu Oh, o dia caiu Quem gostou Bate palma Oh, o dia caiu Oh, o dia caiu Nunca pensei Que você Me deixaria desse jeito Sem nome direito Imaginei Que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo dia, todo momento Todo dia, todo momento Tão presentes no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca mei ninguém Te quero como nunca quis unir alguém Você mudou a minha história Feliz em dizer Eu amo você Nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Sem ouvir direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo eu só É um sentimento maior Te amo como nunca mei ninguém Te quero como nunca quis unir alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca mei ninguém Te quero como nunca quis unir alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca mei ninguém Te quero como nunca quis unir alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca mei ninguém Te quero como nunca quis unir alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca quis unir alguém Por favor, me diz que é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu, me liga E eu vivo tão abandonado Que alguém em minha vida fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe é o mesmo que tem Quem sabe Será um prazer Não vivo tão prazer Tão carente É a pena ficar assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Hoje não parece o teu batismo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te falando Vem, 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 vem Assim comigo Tão precisando tanto de uma namorada Solidão parece o teu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica desistando Meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Se ninguém vem de praça Pro meu coração Quem é você Pra mudar assim o coração De quem me vê Quem me ama sempre é a paz De onde vem Este sentimento cedo e dor Quem não tem fim Conta pra mim O segredo deste amor Quem é você Que fiz logo eu me apaixonar Imaginei Uma nuvem alta Passa, 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 passa Quem é você Que me transformou Num mais bom Você desistiu de novo Meu coração Canta a vocês, vai Quem é você Que me faz bem Eu nunca fui apaixonado Por ninguém Agora estou Só o teu amor Meu grande amor Quero saber Me diz quem é você Quem é você Que me faz bem Eu nunca fui apaixonado Por ninguém Agora estou Só o teu amor Meu grande amor Quero saber Me diz quem é você Quem é você Que me faz bem Eu nunca fui apaixonado Por ninguém Agora estou Eu nunca fui apaixonado Quem é você Quem tá gostando, bate palma aí!